Mas você pode ter a tradução, eu acho que eles traduzem do inglês para o português também, né? Então, eu vou ter os headsets. Que fazem parte da infraestrutura do Facebook e fazem com que o nosso site rode. Essa palestra, um pouquinho de informação de como é que ela foi criada. Na realidade, no Facebook a gente tem um programa de treinamento que chama Bootcamp. Todos os engenheiros que a gente contrata para trabalhar como software engineers ou production engineers, não importa. Eles passam por esse Bootcamp que são seis semanas de treinamento e processo de seleção de times. Quando você é contratado, você pode escolher qual time que você quer entrar durante esse processo de Bootcamp. E uma das coisas que também é legal só dar contexto a respeito dessa palestra, que a gente tem no nosso time de infra. São reuniões onde nós revisamos eventos, incidentes que acontecem no site. A gente chama de Incident Management Review, gestão de incidentes. Revisão, para revisar o que aconteceu no site nos últimos tempos. E, tipo, tentar debater como é que a gente pode fazer com que os mesmos problemas não aconteçam de novo e de novo. E o que acontece é que, como eu sou, uma das áreas que eu sou responsável é a parte de caching, que é fundamental para o funcionamento do site. Para mim é super importante sentar nessa reunião só para escutar o que está acontecendo em todas as áreas. Porque se cache não funciona, não funciona nada. Na escala que a gente opera. E tu começa a perceber que um time vai lá e teve um problema numa determinada área. A gente vai discutir o problema, resolver como que isso não vai acontecer de novo. Ou como é que a gente pode melhorar aquela arquitetura e tal. Só que aí um outro time que não é relacionado com aquele, algumas semanas depois aparece com exatamente o mesmo problema. Então, nós resolvemos criar essa palestra, que é uma palestra que nós damos para todos os engenheiros que são contratados no Facebook. Que é mais ou menos uma história, assim, para a gente poder dar aquelas dicas da nossa experiência no ambiente de produção do Facebook, para que as pessoas já estejam avisadas e saibam identificar esses sinais ou oportunidades de evitar que problemas de instabilidade no sistema sejam inseridos ao longo do caminho. E também aquela coisa, sabe? Sabe que muitas vezes você trabalha principalmente com infraestrutura, mas também com um software de desenvolvimento de software em geral. E tu tens aqueles momentos assim, puxa, se eu soubesse disso há seis meses atrás, eu não teria feito isso. E é mais ou menos esse o contexto da palestra. Então, a dica número um é para não reinventar a roda. Uma das coisas que é um problema que a gente vê, uma das coisas que acontece muito é que quando tu está querendo resolver um problema ou querendo criar um software em particular, ou colocar um serviço online, e tu pensa assim, poxa, eu preciso distribuir arquivos de configuração. Aí tu vai pegar, e isso não tem nada a ver com o core, o objetivo principal do teu sistema, mas tu acaba indo, ah, vou fazer distribuição de arquivos de configuração. Aí tu diz, poxa, vai demorar duas horas de desenvolvimento, eu tenho um negocinho que funciona. E aí, depois tu está preso por anos e anos, tendo que manter algo desse tipo, ao invés de tu ter optado por usar um sistema existente que é bem suportado e não vai ter um monte de bug estranho, tipo usar um Puppet da vida, um CF Engine, um Chef, esse tipo de projeto que resolve esse tipo de coisa. Então, tentar identificar, principalmente projetos de software livre, tem tanta coisa de software livre para infra, que antes de tu começar a, feito louco, desenvolver tudo o que tu precisa para fazer com que o teu serviço funcione, tu pode pensar quais são as coisas existentes, que se eu colocar essas coisas na minha infra, eu vou ter como esses blocos que eu posso montar a minha infraestrutura baseada neles, ao invés de recriar toda a infraestrutura do zero. E uma coisa interessante trabalhando com informática é que existem pessoas brilhantes que criam coisas maravilhosas que ninguém pensou antes, mas eu posso te garantir que, por exemplo, eu nunca tive esse momento eureca na minha carreira. Sempre eu tenho uma ideia, nossa, se eu tivesse uma coisa para fazer, ah, ia ser maravilhoso. Aí tu vai lá, alguém já inventou o negócio, então tu não precisa ficar reinventando a roda de novo, de novo, de novo. E essa é a minha dica número um. A dica número dois é sobre simplicidade. Quando eu trabalhei, o meu primeiro emprego como administradora de sistemas foi trabalhando para a Variglog. É, que Deus a tenha. E a Variglog estava lançando o negócio de carga expressa e tal, e eu aprendi muito, assim, foi o meu primeiro trabalho de Cisadmin mesmo, a primeira vez que eu fui paga para brincar com o Unix, assim, foi um parquinho de diversão. E eu tinha um gerente que era também meu mentor na época, que era um cara que eu acho ele brilhante, e sempre quando a gente tentava fazer alguma coisa, e era meio estranho, assim, ele pegava, voltava para a gente e falava, Fernanda, está muito complicado. Se está complicado, provavelmente está errado. Então, pensar em simplicidade, porque simplicidade vai te dar mais confiabilidade, mais estabilidade nos seus sistemas mais adiante. E eu sempre digo que algoritmos podem ser simples, mas arquiteturas têm que ser... Algoritmos podem ser complicados, mas as arquiteturas têm que ser mantidas simples. E um problema que acontece, só para eu ter uma ideia, assim, quem trabalha na área, não importa se é desenvolvimento ou administração de sistemas, com dezenas de servidores, na ordem de grandeza de dezenas. Centenas. Milhares. Ok. Então, assim, um dos problemas que sempre acontece, ou uma das coisas que a gente vê de novo e de novo, é, ah, você precisa de um sistema, você vai desenvolver software para resolver problema X, aí tu fica, já começa pensando no começo, nossa, mas o que vai acontecer se amanhã eu precisar resolver um problema que é dez vezes, cem vezes maior? Aí tu tenta resolver todos os problemas de escalabilidade no dia zero. E aí, tu, quando vê, tu tá com um negócio completamente, super complexo, que vai virar um legado, que vai influenciar todas as decisões que tu vai tomar no futuro, e tu não vai ter a oportunidade de aprender com as tuas próprias experiências. Então, pensar em escalabilidade, mas não tentar resolver todos os problemas no dia zero, é uma das coisas muito, muito importantes lidando com sistemas de grande escala. É assim que se fala, large scale em português. Larga escala. É, ok. Eu não traduzi o abstracto dessa palestra, porque eu não estava segura com a tradução do termo, que é o nome aí, eu disse, ah, beleza, né? Outra coisa que também é importante na hora de fazer design de sistemas é fazer brainstorming, trocar ideia aí para um quadro branco, começar a falar com as pessoas e tentar fazer, pensar qual a maneira mais simples que eu tenho de resolver o problema que eu estou tentando solucionar. Não adianta criar uma bomba atômica para matar uma formiga, entendeu? Tu precisa de algo que resolva aquele problema que tu está tendo naquele momento. E eu sempre falo de... Eu estou falando um monte de problemas, porque é a visão pragmática de infraestrutura, né? Porque sempre tem uma demanda de produto, e aí a gente vê como é que a infraestrutura vai atender aquilo. Então, sempre tudo vem como requerimentos de funcionalidades e tal. Mas não são problemas. Quando eu falo problema, aqui eu estou falando de, nossa, o melhor parquinho de diversão do mundo, assim, não é uma coisa pejorativa. A dica número três é sobre componentização. É assim que fala, talvez. É separar software em componentes. Eu sei que parece óbvio, mas eu sempre falo, ah, modular é muito melhor do que monolítico. Algumas pessoas, assim, levantam a sobrancelha. Como assim? Mas é importante lembrar que quando você está trabalhando com escala tão grande, falha precisa ser mais granular do que 0 e 1. Imagina só falando de Facebook, né? Quantas pecinhas de infraestrutura a gente não tem? Imagina que se cada uma pecinha falhando significasse o site não funciona. A gente nunca ia estar no ar, né? Porque sempre tem alguma coisa que pode estar falhando e o objetivo de um time de infraestrutura é para fazer, não importa o que esteja acontecendo, o serviço que você está tentando prover precisa continuar no ar. Então, é tentar criar mecanismos para que isso aconteça. Então, separar em componente. Eu adoro, essa é a imagem favorita que eu tenho nessa palestra. Porque, imagina só no caso do cheeseburger, né? Se você tem uma carne podre, o cheeseburger está podre. Quando você poderia estar em um cenário muito melhor que você tem um pãozinho, um queijo, um alface e uma carne podre que você descarta ou troca, entende? É uma posição melhor para citar em termos de fragilidade do teu sistema quando você olha ele como um todo. Outra coisa que é importante ter em mente é que software, uma hora vai dar uma louca e vai acontecer alguma coisa que vai se tornar um incidente ou um alta, alguma coisa que vai tirar o teu sistema do ar. Então, pensar como é que eu posso ter uma tecla ou uma opção de calar a boca, assim. Tipo, shut up esse componente. Eu não quero mais que ele crie nem solução e nem problema até eu tentar descobrir o que é o problema para eu poder resolver. também é uma coisa bem interessante. Ter, assim, às vezes tu sabe que tu tem um componente particular que começa a se comportar de uma maneira não esperada e o que acontece? Se tu não tem uma maneira de parar aquilo para que pare de acontecer imediatamente, tu acaba criando mais instabilidade por um período de tempo muito maior. Então, tentar criar esse tipo de mecanismo é super, super importante. Pode passar. E a dica número quatro é a respeito de dependência de coisas físicas. A gente trabalha... Software é a coisa que tu xinga, né? Hardware é tu chuta. E é muito importante que tu tenha a possibilidade de continuar xingando, não importa o que aconteça depois do chute que tu teve que dar em alguma coisa. Mas tem diversas coisas. Na minha carreira, eu lembro de quando eu trabalhava no Google, a gente teve um problema grave em infraestrutura porque um cabo de fibra no meio do oceano partiu ao meio. Então, tu contar que as coisas vão estar e continuarão no mesmo lugar físico que se encontra, que o software vai rodar naquele computadorzinho ou que aquele computadorzinho vai estar ali. É uma coisa que não te compra estabilidade ou confiabilidade nos sistemas. Ter redundância em todos os níveis. Quando eu trabalhava com balanceamento de carga, me perguntaram uma vez assim, ah, mas o que vocês fazem para fazer balanceamento de carga? E eu perguntei assim, mas onde? Porque está em todos os níveis. Tu precisa ter formas de criar redundância. E é bem importante que isso aconteça, pensar nesse tipo de coisa. Ah, ok, eu estou fazendo isso com um. Nunca ter single points of failure porque tu vai acabar... Um dia eles vão falhar, não é uma coisa de si, mas quando, né? E quando tu trabalha com infra, o que a gente está tentando é exatamente isso. Fazer com que os sistemas sejam robustos, que as falhas não afetem tudo, e isso também inclui hardware. Eu tenho uma matematicazinha que eu fiz, receita trazida de casa. Mas falar em disco rígido. Se tu pensar que um disco rígido, a vida útil dele é alguma coisa entre 2 e 3 anos, estatisticamente, todos os discos rígidos vão falhar entre ano número 2 e ano número 3. Se tu tiver 100 mil computadores, isso significa mais de 400 falhas de disco rígido todos os dias. E se tu pensar que disco rígido é só um dos componentes de hardware das dezenas, centenas dentro de um computador, tu está lidando com milhares de problemas de hardware o tempo inteiro. Então, e outra coisa que eu sempre falava quando eu falava a respeito de balanceamento de carga, é que se tu comprar uma máquina por mil dólares ou mil reais e comprar uma de dois mil, a de dois mil não é duas vezes melhor ou duas vezes mais confiável do que a de mil. Então, tu precisa pensar nesse tipo de coisa quando vai montar a infraestrutura. Se tem um monte de luzinha piscando e é bonitinho, tu está pagando bonitinho. De repente, ter um computadorzinho mais feio e mais deles para evitar estar na situação de que se um morre uma coisa horrível ou que vai te demorar horas para recuperar, é uma situação mais confortável para citar. Outra coisa que é interessante falar, e eu vou falar um pouquinho mais, graceful degradation, assim, ah, o que acontece se a gente tiver, se eu tiver 50% da minha capacidade ou 60% da minha capacidade, quais os componentes que eu posso tirar para adaptar esse novo cenário? Eu trabalho no time que cuida de cache e a gente tinha, teve um caso bem engraçado que a gente estava abrindo um data center novo e eu estava, ah, por que isso não está funcionando ainda? Aí vieram me falar assim, não, é porque a gente tem replicação das cache invalidations, assim, para invalidar dados que estão velhos em cache. e para fazer com que isso tenha efeito em todas as regiões, precisa recompilar o software X e fazer deployment em, sei lá eu quanto, milhares de máquinas. Eu falei assim, mas como isso? Então, pensar nesse tipo de coisa e não estar nesse tipo de situação e não depender. Aí eu perguntei assim, tá, ok, aí a gente coloca essa região no ar, o que acontece se essa região desaparecer por algum motivo? Ah, não, vai ficar tentando mandar essas invalidações, os discos vão começar a ficar cheios e aí eu digo, nossa, bom, enfim, a gente arrumou esse problema em particular, mas é coisas que, de repente, é super fácil colocar uma constante no meio de um código do que pensar assim, como é que eu vou fazer para tirar, abstrair esse tipo de configuração, colocar em um outro lugar que eu possa modificar mais facilmente. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Dependências é... Eu falei de componentes agora e agora eu vou falar de dependência. Componente e dependência é aquela crise de um time de infraestrutura. Ok, eu tenho que colocar tudo em componentes independentes, mas aí como é que eu lido com a questão das dependências? É uma questão interessante, né? Eu acho que é uma coisa meio inevitável, especialmente quando você trabalha com sistemas de grande escala, mas pensar em componentização é super importante, porque os seus sistemas vão começar a crescer e você vai começar a depender de mais coisas. Em algum momento você precisa parar para pensar assim, ok, como é que eu posso diminuir a quantidade de dependências ou combinar componentes que são muito similares para simplificar a arquitetura? E também pensar assim, ok, no que eu dependo? Aí pensar, ok, eu dependo nisso, nisso, nisso. O que é que se essas dependências não estiverem lá? E isso volta para o assunto de graceful degradation, né? Como é que eu pego e removo partes do meu sistema e continuo provendo o meu serviço fundamental? Eu defino o que é requirement, o que é requerido, o que é opcional e o que é... se funcionar está bom. E aí faço esse tipo de... eu tenho a oportunidade de começar a selecionar por prioridade e também me preparar para quando essas dependências estão falhando, que não cause uma falha no meu sistema. E também pensar assim, se você depende de um negócio que não está pronto para produção. Tem gente que tem a síndrome de testar tudo que é novo, né? Aí sai alguma coisa que é alfa, funciona dois minutos por hora, tipo, está de pé dois minutos a cada hora. Ah, não, mas a gente tem que testar, porque isso aqui é o... greatest and latest, né? O hot do momento. E aí você acaba ficando numa situação que o sistema que você está construindo também é alfa, porque você não tem como colocar o negócio do que dizer que você... Ah, não, eu vou te garantir que vai funcionar para sempre. Essa é uma garantia que eu não assino embaixo, mas eu te garanto que isso vai funcionar. E aí você está dependendo de um componente que é alfa, que é fundamental para o seu funcionamento. Então, se você depende de alguma coisa que é alfa, você também vai ser alfa. E é engraçado. Tem uma história de uma outra coisa que aconteceu no Facebook, que foi o primeiro problema, na realidade, que eu trabalhei assim, quando eu comecei a trabalhar no time de cash, aos poucos você vai aprendendo como são as coisas e te envolvendo mais na parte técnica, né? E a gente teve um problema que algumas máquinas começavam a ficar, parar de responder. E naquela época a gente estava trabalhando um monte para melhorar a instrumentação do software e tudo. E, nossa, começou a parecer estranho, uma vez que outra a gente parecia... Ah, aquela máquina não está mais respondendo. Aí a outra... Ah, não, aquela máquina não responde mais. Eu digo, meu Deus, o que é isso? E começou a aumentar o volume de máquinas que não respondia mais. Até o momento... E, óbvio, que todo mundo tem esse... Oh, meu Deus, o que vamos fazer agora, momento, numa sexta-feira de tarde, porque todo mundo quer ir para o seu fim de semana e não ficar pensando se o negócio vai funcionar até segunda, né? Aí a gente pegou assim, não, vamos ter que ver o que está acontecendo. E nós começamos a olhar por que o nível de falha estava... Por que aquilo estava acontecendo. E, enfim, começamos a instrumentar alguns samples, assim, uns grupos de máquinas meio aleatórios para tentar ver qual era o problema. E a gente percebeu que o número de conexões estabelecidas para esses computadores estava, assim, tipo, muitas vezes acima do normal. E a gente, nossa, mas que estranho isso, né? Aí a gente pegou e... Tipo, tu sempre tenta... Como é? Fatiar as informações para tentar ver de onde é que isso vem, né? Aí a gente pegou e meio que, tipo, fatiou, assim, e achou, ah, tem esse serviço. Basicamente, era um outro serviço na nossa infraestrutura que usa cache para obter informações e fazer umas análises e tal. Que eles pegaram e mudaram um timeout para falar com o tal, que é o nosso software que faz cache do grafo. Eles mudaram um timeout de 300 milliseconds, eles colocaram para 30. O que acontece, e eles não sabiam que eles estavam fazendo isso, eu estou contando essa história porque é uma das coisas, assim, tu não acha que tu vai destruir o serviço da outra pessoa, entendeu? Do outro time. O que eles não sabiam é que, como tal, tem um paper sobre isso, eu não vou entrar nos detalhes de como é que funciona, mas é um write through cache. Então, se o cache não tem informação, vai no banco de dados e busca para ti. Então, basicamente, o que estava acontecendo nesse caso é que o timeout deles era tão pequenininho para falar com a gente, eu não sei se era 330 milliseconds, mas era uma coisa bem baixa. Mas o timeout deles era tão pequeno que quando a gente não tinha informação e memória para responder, a gente precisava ir no banco de dados e a maioria das vezes que isso acontecia, já estava o nosso travel time, o tempo de resposta para falar com o banco de dados, já era maior do que o default timeout deles. Então, eles pediam a informação, eu dizia, não tenho, estou indo lá no banco de dados, pede a informação de novo, de novo. E eles começaram, basicamente, a fazer, da DOS no nosso serviço, abrindo um monte de conexão e tal, estava lá, eu estou fazendo o meu trabalho, estou indo lá no banco de dados. E o motivo pelo qual as máquinas ficavam, paravam de responder, a gente tinha que reiniciar os computadores, basicamente, era porque elas estavam running out of file descriptors. Nunca disse essa frase em português na minha vida antes. Mas não tinha mais como abrir file descriptors. Então, e esse é o tipo de coisa que tu vê bastante, assim, tu precisa estar, uma das coisas que tu vai ver, assim, eu vou falar sobre monitoramento depois, mas tu tem que saber como o teu serviço é utilizado, monitorar esse tipo de capacidade, e tentar entender como é que as pessoas estão usando, porque não é só quando alguma coisa muda no comportamento do teu sistema, mas quando alguma coisa muda no comportamento dos sistemas que estão chegando em ti, também é muito importante saber que isso está acontecendo, porque depois, senão, tu vai chegar numa situação que, oh, meu Deus, minhas máquinas estão parando de responder, quando a gente poderia ter detectado isso muito antes. Mas esse foi um caso que, quando a gente foi falar com... É sempre assim, né? Aí tu descobre o problema e tu sabe o que é. Aí tu vai falar com o time, cara, vocês estão abrindo não sei quantas vezes mais, conexão, não, a gente não mudou nada. Aí tu começa aí nos DIFs que foram comitados, assim, nas últimas dias, semanas, sei lá o quê. E aí a gente achou certinho o DIF, cada vez que eles foram reduzindo mais e mais e mais e mais o timeout, até o momento que eles estavam estrangulando o sistema inteiro. E aí a gente pegou, reverteu o negócio e tudo volta ao normal, assim, né? Então, eles não tinham a mínima ideia qual era o efeito de mudar aquele timeout num sistema que eles dependem. Se eles não conseguirem falar com a gente, o sistema deles perde totalmente a razão de ser, entendeu? Então, pensar nessa dependência e como tu tá afetando aquilo é super importante. E às vezes é uma questão de ter uma conversa. Cara, ah, tu cuida de tal, eu tenho esse sistema, eu tô te usando. Eu quero reduzir esse timeout. E eu ia te dizer na hora, cara, se tu fizer isso, tu vai bombardear um sistema com conexão a mais do que a gente consegue... consegue responder a tempo. Caixa rápido, mas não tão rápido. E outra coisa, sabe que depois de trabalhar, production engineer é sempre responsável por pegar sistemas e falar assim, como é que a gente vai fazer isso ter... tá sempre disponível, né? Aí pega o sistema e, tipo, instrumenta, faz um monte de coisa e tal, desenvolve alguns softwares pra ter certeza. E aí tu aprende, assim, os tipos de software engineer. E tem as pessoas que são... adoram feature, né? Nem precisa, mas eu vou botar essa feature. E aí aumenta uma dependência. Então, pensar nesse tipo de coisa também é super importante. Se tu não precisa de alguma coisa e vai criar uma dependência a mais, descarta, porque isso daí vai deixar com que o teu sistema fique mais complexo. E, enfim, no fim das contas, o que é importante? Que ele esteja mais estável ou que tu tenha aquela feature que tu nem sabe se tu precisa. Um monte de vezes nem sabe se precisa. Teste. Eu tenho a lista das coisas que software engineers odeiam mais na vida. A número dois é teste. Qual é a número um? Hã? Documentação, exatamente. Mas teste é a número dois, né? Que já é bem bom em si, assim, top na lista. E teste é uma coisa que tem que fazer, né? Eu tenho uma historinha também a respeito de colocar coisas em produção sem ter um caso de teste. Mas criar testes que são end-to-end, quando tu está falando de sistemas de larga escala, integration test é super importante, teste de integração, porque às vezes, ah, tu faz... É muito engraçado, eu estava fazendo esse treinamento de liderança, e um dos exercícios era, eles te davam uma sacola cheia de materiais e tu tinha que construir uma torre em 18 minutos. Tu tinha 18 minutos para construir uma torre, a torre mais alta que tu conseguisse construir. Aí tu pega e coloca cinco engenheiros numa mesa, e diz, ok, vamos construir essa torre com papel, durex e não sei o que, né? Aí, olha o meu jeitinho de explicar a integration test aqui, né? Aí o que aconteceu? A gente pegou e falou, não, o jeito de fazer ela ficar o mais alto possível é a gente faz uma base disso, o meio vai ser daquilo, a parte de cima vai ser daquilo, e no topo a gente bota os canudinhos lá, né? Era uma coisa meio random, assim. Aí a gente pegou e falou, ok, quem vai fazer a base? Aí uma pessoa fez a base, outra pessoa fez o meio, outra pegou a soa, pegou os canudinhos, quando a gente colocou tudo junto à toa e não ficou de pé, cara. E é exatamente isso que acontece com o software quando tu está trabalhando em grande escala. Se tu não trabalhar junto e testar se as coisas funcionam junto, não vai funcionar no fim, só se for por coincidência, não é ciência daí mais, né? Então, esse tipo de teste é super importante. Uma outra coisa que também é super comum quando tu está trabalhando em coisas que são em grande escala é que tu pega, ah, tu vê aquele caso, nossa, que mensagem de erro meio estranha, mas eu só vi isso uma vez, vamos colocar em produção, não está afetando nada, aí tu coloca em produção dez vezes por segundo, né? Então, ter certeza que tu tenha casos para fazer load test, que tentem reproduzir o que vai ser a realidade do serviço quando estiver rodando para valer, assim, é muito importante, especialmente em grande escala, porque uma coisa que tu viu uma vez a cada cinco minutos pode virar cinco vezes a cada segundo quando está no ambiente de produção. E uma das coisas interessantes é que, assim, todo mundo fala, ninguém faz, né? Todo mundo testa coisa em produção. Quem é que tem um ambiente de teste e nunca, nunca usa load real para fazer teste de nada? Eu não faço isso. Vocês fazem isso? Alguém faz? Porque me manda o teu currículo, porque todo mundo faz isso. E o que acontece quando tu faz esse tipo de coisa? A gente também teve uma situaçãozinha dessa num time que eu trabalhei no passado, que era o quê? Ah, eu sou desenvolvedor um, estou trabalhando naquela feature X. Aí eu vou lá, acordei hoje, qual cluster que eu estou com vontade de testar isso? Ah, naquele cluster. Aí o outro engenheiro trabalhando num outro feature, chega no... Ah, qual é o cluster que eu estou com vontade de testar isso hoje? Naquele outro. Aí quando tu vê, todo o teu ambiente de produção tem coisa em teste, e nenhum deles é estável. Então, às vezes, falar de teste, falar de teste em produção é o mero exercício de sentar com o teu time e dizer assim, vamos combinar que esse aqui é o patinho feio, e a gente vai fazer teste só nesse um cluster, porque se a gente ferrar com tudo, a gente ferra com X% da nossa infraestrutura e não com tudo. E é impressionante quanto que tu ganha de confiabilidade, estabilidade no teu sistema fazendo isso. Porque tu para de espalhar coisas incompletas e não testadas em todos os lugares. Então, pensar em canary clusters... Eu não sei como é que fala canary em português também, mas eu espero que você esteja entendendo. É muito importante, não é uma coisa assim, ai meu Deus, a gente é tão pequeno aqui, não tem por que fazer isso. Não, é uma escolha simples, tu pode pegar, mesmo se tu for ter clusterzinho, tipo, ah, ok, eu só preciso de 10 máquinas para servir isso, separe em grupinhos de 13 e usa 13 para testar, entendeu? Não precisa ser milhares de computadores para poder implementar esse tipo de coisa. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Sabe como é que é? A Mel que trabalha comigo no Face está aqui, eu terminei as minhas notas hoje de manhã e eu falei, vou imprimir as minhas notas. Se tu vai ficar com o papel na mão, eu digo sim, melhor uma notinha na mão do que duas ideias voando. E a notinha está aqui. É, teste é isso. Agora, número sete, release. Release é uma coisa interessante, porque tem os dois times, os times de estar pronto quando está pronto, ou o time do, ok, existe uma estação de trem chamada, vai para a produção, se tu estiver lá, tu embarca no trem, e se não estiver lá, o trem parte, né? A release do teu software é o trem, passou na estação, tu não está lá, acabou. Mas é o... A coisa com o software velho que não é mantido é que apodrece e leva todo mundo junto, né? Aquela coisa, nossa, faz 20 anos que eu escrevi essa library, aí as coisas vão mudando em volta, porque o que acontece? Ah, hoje a gente está desenvolvendo essa coisa e a gente concorda que eu vou chamar esse copo de taça. Aí, por algum motivo, alguém sai do time, outro entra, outro vai fazer não sei o quê, aí a gente começa a chamar de copo. Aí tu vai lá e a gente cria uma outra coisa que agora vai ser taça. E aí tu nunca voltou para arrumar o teu código para que as coisas voltem a ser como a realidade. Aí entra uma pessoa nova no time e vai lá, ah, eu preciso usar isso, e chama a coisa, só que o código é aquela... Ah, não, mas nesse caso tu tem que chamar daquele outro negócio, porque não está ainda de acordo com como as coisas são agora. Que é um negócio que acontece um monte, assim. Então, ter certeza que é uma massa podre é o que leva para apodrecer o resto da caixa. E ter certeza que tu organizas as tuas releases em ciclos que são frequentes, faz com que todo mundo no time saiba fazer release, não é aquele, oh meu Deus, imagina só se tu tem uma release que tu faz a cada dois meses. Tu é um time de cinco pessoas. Aí tu diz assim, não, cada vez uma pessoa vai cuidar do release process, porque é horrível, a via sacra. Um checklist enorme. Aí vai lá, a Fernanda fez a release de janeiro, aí o Marlon vai lá e faz a release de dois meses depois, é março, né? Aí o Marco vai lá e faz a release de maio. Quando é que eu vou fazer release de novo? Depois de dez meses, qual a possibilidade de eu conseguir fazer uma coisa exatamente perfeita que eu faço uma vez a cada dez meses? Eu nem sei uma coisa que eu faço na minha vida que eu faço uma vez a cada dez meses e sai perfeito sempre. Feijoada eu faço, às vezes sai salgada demais, às vezes aí tu... E com release é a mesma coisa, né? Se tu pegar e disser, não, toda semana a release sai. O Facebook a gente faz release do site duas vezes por dia, né? Então é aquela coisa assim, ok, toda semana vai ter release. E as pessoas começam a se acostumar que as releases vão acontecer naquele período, se entrar, entrou. Se não entrar, não é aquele drama, oh meu Deus, vou esperar dois meses agora para colocar a minha feature em production. E em produção. Olha, eu falo uma palavra em inglesa e muda a tecla SAP. E aí tu pega e tem que... Demora um monte de tempo para conseguir colocar alguma coisa em produção. Enquanto se tu tiver, toda semana o cara sabe, ah não, se eu perder essa daí, semana que vem tem outra, não tem problema. E outra coisa que as pessoas, a maioria não pensa, é que se eu tenho uma release a cada dois meses, vamos supor que eu tenho cinco engenheiros trabalhando num problema, num problema não, num projeto de software. Cada um está trabalhando em duas, três features, que demoram, sei lá, três semanas. Quantas mil features eu vou colocar em produção numa release só? Ao invés de eu dizer, não, a gente vai trabalhar a minha release, por exemplo assim, ah, tu tem cinco pessoas trabalhando num projeto de software, tu faz release toda semana, e quando chega a release, é uma semana de diferença só. O teu diff é muito menor, e a possibilidade de colocar alguma coisa em produção que tu saiba exatamente qual vai ser o efeito daquilo é muito maior. Às vezes acontece muito, ah, a pessoa A está trabalhando em otimização disso, a pessoa B está trabalhando em otimização daquela outra coisa. Tu bota em produção, nada do que tu esperava acontece, tu não sabe nem o que influenciou aquilo, tipo, o que está acontecendo aqui, e tu não consegue mais dizer, não, esse comportamento mudou por causa daquela feature em particular. Então, colocar a release na rua frequentemente é super importante para manter estabilidade de sistemas. Uma outra coisa que eu também, eu tento advocar, não é advocar, eu tento, tipo, defender e motivar as pessoas, tenta isso, é trilegal. É pegar e, é trilegal, eu aqui, eu chego no Rio Grande do Sul, é como se eu mergulhasse numa piscina de gaucheza, é incrível. Eu sou daqui, né, mas é que eu não falo tanto português, assim, no meu dia a dia. E aí, tu pega, tu pega as... E aí, agora me perdi. Incrível. Estava falando, I lost my train of thoughts. It's gone. Ah, ok. Eu tento, eu fico tentando convencer as pessoas a respeito de, quando tu faz release de um software e tu coloca software em produção, não quer dizer que tu vai ter que colocar uma feature em produção. As pessoas se confundem, acham que tudo é a mesma coisa, mas não é. Existe uma diferença entre ter, por exemplo, assim, ah, eu vou colocar, eu tenho essa feature que eu quero colocar em produção eventualmente, ou tenho essas quatro ou cinco, coloca, cria um mecanismo para te só ligar determinadas features quando tu escolhe fazer isso, e não, ah, meu Deus, é o binário, aquela coisa, aterrissou, acontece o que for acontecer. Porque daí tu pode fazer outra coisa que, não passa a slide ainda, porque eu tenho outra pergunta, o que acontece depois de release? Feedback, não. Alguém falou assim, e eu não entendi. Homologação, não. Homologado, release é quando está pronto para produção, né? Mas para... Hã? Mas atenção também não. É deployment. Deployment. Por que deployment? Porque fazer o release não é o suficiente, tu precisa colocar isso em produção, e quando tu trabalha em larga escala, tu vai aprender que deployment é um problema computacional muito complicado de resolver. como é que eu resolvo colocar uma versão nova de memcache no ar? Vou lá? Ok. Tu vai entrar no Facebook e vai dizer, ah, Facebook está fechado para manutenção, volte mais tarde. Não, isso não... Com o advento da internet, os serviços estando online, tu não tem mais como fazer... Não existe janela de manutenção. Alguém aqui trabalha em algum lugar que tem janela de manutenção? Um. Dois. Três, quatro. Pode admitir, não é tão feio assim, mas... Quatro pessoas. Porque não existe essa coisa de janela de manutenção. Manutenção e mudança no teu sistema está acontecendo todo o tempo. E vai... E isso vai ser a constante. Então, criar features que tu possa dizer assim, não, agora esse binário está a mesma coisa que antes com uma feature a mais. Ok, agora eu vou ligar aquela segunda. e agora sim. Porque depois de... de fazer o release, tu tem que pensar como é que eu vou botar o negócio em produção? Ah, não. Tu cria esse botão, tu aperta o botão e sai correndo. Vai funcionar ou não. não tem como fazer fazer esse tipo de coisa. Então, não é só escrever e ter o teu release process arrumadinho. Tu também precisa pensar como é que eu vou fazer com que isso seja agora a realidade da minha infraestrutura em produção. E tem... Eu adoro esse problema. Esse problema em particular assim, toca meu coração. Deveria ser uma brisa, né? Colocar coisa em produção ninguém vê e quase não sente. Mas, geralmente, não é assim que acontece. Então, pensar como é que... Qual é o melhor processo? Por exemplo, assim, olha, o meu time... Um dos primeiros projetos que meu time trabalhou foi automação de deployment para novos binários de cache. Então, o que a gente faz? O nosso... O que eu vou fazer? Vou pegar e vou fazer SSH em cada máquina e vou lá copiar esse binário. Não tem como fazer isso. Então, tu pega e cria mecanismos que basicamente tu diz ok, aqui está o pacote novo. Faz rollout em todos os lugares e tu ensina o sistema. Tu diz olha, essas são as métricas importantes. Eu vou falar sobre monitoramento daqui a pouco. Se eu tiver tempo eu nem sei como é que eu estou a dizer. Ah, ok. Tu pega tu pega e fala a gente começa o deployment e o sistema fica olhando quais são as métricas de qualidade e se uma métrica baixa de um threshold que a gente... Agora eu comecei a falar inglês de novo. Uma métrica baixa de um... Ok. Não, é... É, de um bucket olha eu não é threshold vou usar bucket é outra palavra em inglês mas enfim daquela banda de valores que eu estou confortável com aquilo. Ah, por exemplo vamos fazer rollout deployment de uma versão nova de memcache. Eu fico sempre olhando quantos erros eu estou eu estou eu estou produzindo qual quanto quanto a latência do meu serviço em geral está aumentando e com esse tipo de métrica o próprio software adapta a velocidade que aquilo está acontecendo em produção e se você tem isso em software é muito mais fácil de ter uma coisa que é reproduzível do que uma pessoa fazendo toda vez. Ah, quando é que... quanto tempo demora? Essa é outra coisa quando você está trabalhando com centenas ou milhares de máquinas é assim quando tem uma release de um software tu sabe software ah, tu tem que saber que em tantas horas ou em tantos minutos ou em tantos dias é o que leva para eu tenho a release e aqui naquele outro dia é quando vai estar em todos os lugares já tu precisa ter um pouco de predictability poder prever previsão um pouquinho de previsão de qual a velocidade que essas mudanças vão acontecer no teu sistema em produção outra coisa diferentes estágios de deployment também uma das coisas quem trabalha com larga escala as pessoas acabam se esquecendo do mundo como ele é aí tu pergunta assim ah, tu fez o teu o teu deployment de estágio sim, a gente fez esse deployment em um cluster e aí depois foi para os outros eu digo meu filho começa no uma máquina quem sabe porque um cluster algumas vezes já é tarde demais se alguma coisa der errado então na minha cabeça é sempre assim uma máquina dez máquinas cinquenta um cluster inteiro porque tu começa tem problemas que eles que eles só vão ser visíveis para ti quando tu chega num certo estágio do teu deployment e tu sempre tem que ter esses stop essas paradas no meio para poder avaliar como é que a confiabilidade do sistema está sendo afetada ou não pelo processo AB testing todo mundo adora e o problema é que a maioria das pessoas pensa que é alguma coisa super complicada mas tu precisa pensar quais são as três quatro métricas que são mais importantes para mim e ficar olhando para elas sabe tipo não tem não tem mistério com relação a isso ou tipo ah eu vou colocar isso aqui em canary eu vou botar em uma máquina em produção aí tu pega e compara com uma máquina que tinha versão velha uma máquina que tinha nova e tu vai ver as vezes a maioria das vezes as coisas são bem óbvias as diferenças a latência subiu ou alguma coisa importante mudou e algumas vezes vai ser alguma coisa que escapa a tua lista de importantes mas daí é que está o legal do jogo tu vai aprendendo com o processo e melhorando conforme o barco vai andando automação eu também gosto dessa é a dica número nove é pensar em automação automatizar tudo que for possível não tanto como para criar um skynet mas quanto mais possível então pensar por exemplo eu estava falando de deployment como é que eu faço rollout como é que eu faço rollback é super tão importante quanto ter um processo de rollout que é automatizado ter um processo de rollback porque as coisas vão dar errado e tu tem que estar preparado para isso antes que elas deem errado pensar também como fazer diagnóstico de problemas isso também é um problema de automação porque tu tem que fazer agregar logs ter ferramentas para fatiar os seus logs e ajudar a encontrar problemas e esse tipo de coisa tem que ser automatizada coletar a maior quantidade de informação possível e um monte de vezes isso é coisas idealmente no mundo perfeito seria coisas dentro do programa que está exportando os dados que te interessam mas muitas vezes é a automação que está rodando fora do processo em si e outra coisa que é super legal é pensar como é que eu me recupero porque isso também é um ótimo problema de automação eu vou dar um exemplo também para vocês memcache eu tenho essa minha camiseta é a minha camiseta preferida do facebook que fala Occupy Cashville Cashville é o nome velho do departamento aí diz assim 1% das chaves causam 99% das inconsistências e é verdade só que o problema é que se tu não sabe quais são as chaves e não sabe o que fazer para arrumar o problema acaba virando um problema maior inconsistência de cash para a gente é muito crucial porque basicamente é tu servindo informação que tu não deveria fulaninho está casado nesse cluster e divorciado no outro não é uma coisa que a gente quer que aconteça então assim um problema super bacana que um dos meus times que trabalha nessa área de cash também está resolvendo é o seguinte ok tem uma falha como é que eu analiso o estado uma falha não sempre que sempre que tem um problema muitas vezes problemas acontecem relacionados e acabam afetando cash mesmo que não seja um problema de cash e o resultado desse problema é que tu tem algum nível de inconsistência nas tuas chaves quando isso acontece a gente precisa arrumar a consistência a consistência em si não era o problema mas acabou sendo o efeito daquele problema e para a gente poder arrumar isso rápido é muito importante então pensar criar ferramenta que olhe para o cash analise o que está errado e tenha mecanismos para recuperar isso é um problema legal para resolver um bom desafio computacional analisar a informação em cache detectar o que está o que exatamente está inconsistente e consertar isso e pensar nesse tipo de coisa por exemplo eu tenho um sistema de monitoramento que eu posso fazer remediação eu digo se tu achar esse valor desse data point for isso executa um script x e aí tu cria automação para remediar outros tipos de falhas falhas menores também e o número 10 a dica número 10 é que nem sempre vai ser tu que vai estar rodando o teu software em produção a não ser que tu nunca queira mudar de emprego ou de time ou sair do plantão vai ficar de plantão 24 por 7 para sempre então assim pensar nas coisas o que eu posso fazer para que o conhecimento que eu tenho sobre o meu software seja transferível para outras pessoas é muito importante no facebook que a gente tem em production engineer depois que as pessoas estão trabalhando por mais ou menos 18 meses no mesmo time a gente quer que os caras mudem os caras também tem mulheres lá mas a gente quer que as pessoas mudem de time e trabalhem em outros departamentos porque cria profissionais que eles são muito mais completos porque eles tem uma visão de várias áreas de infraestrutura ao invés de uma só então se tu assumir que eu criei um negócio e agora eu vou ser a mãe disso para o resto da vida tu não vai tu vai acabar te prendendo e prendendo as tuas oportunidades de carreira também porque se todo mundo tem que te ligar para saber o que está acontecendo tu te colocou numa situação que não é uma situação confortável então isso não é tanto com relação a sistemas mas é um pouco com relação a como evitar com que esse tipo de coisa aconteça monitoramento então pensar assim eu sei que tu sabe que se aquela mensagem de erro depois daquela outra aparecer significa isso ou aquilo mas para mim que eu não escrevi o software não é tão óbvio assim então ter certeza que tu pensa no teu software como uma caixa preta quais são os sinais que vão me dizer se isso está funcionando ou não e eu até escrevi um artigo sobre isso apostar no bom comportamento uma das coisas que acontece que é o um dos pecados de times de operações é assim ah tem um problema aí eles criam um monitor para monitorar aquele problema vamos supor que a gente é um computador um software complicadíssimo assim cada um de vocês é um componente aí um componente falha aí eu vou olhar ali ok derramou a Coca-Cola na cadeira aí eu vou criar um monitor que vai olhar ali tem Coca-Cola na cadeira não ah então está tudo bem tem Coca-Cola na cadeira não está tudo bem e se eu faço isso ao invés de monitorar está tudo como deveria ter estar pode ser que tenha a Coca-Cola espalhada pela sala toda e eu nunca vou saber porque eu estou olhando aquele sinal em particular de que alguma coisa estava errada naquele um lugar ao invés de dizer assim não o que que para mim significa que o meu sistema está funcionando direito e eu olho aquilo porque se alguma métrica mudar significa que algo está errado e aí tu vai diagnosticar o problema ao invés de tentar usar monitoramento para fazer diagnóstico diagnóstico é diagnóstico monitoramento é monitoramento então apostar no que que é o bom comportamento do teu software é uma tática de monitoramento muito mais efetiva porque o comportamento do software em bom comportamento é sempre o mesmo talvez tu vá ter mais número de conexões mas essas coisas mudam muito mais do que quando alguma coisa dá errado porque tem tanta coisa que pode dar errado numa infraestrutura que tem centenas de componentes que é impossível de prever tudo então tu fica meio que aiming at a moving target não monitorar máquinas monitorar serviços essa é outra coisa que eu falo a respeito porque se tu tenta ficar se tu monitora uma máquina e não porque as vezes um computador falha e ok tu deveria saber disso mas se não está afetando o teu serviço e tu tem centenas de computadores ou milhares de computadores not a big deal tu pega ah ok eu vou cuidar disso quando for não precisa ser uma coisa urgente mas se a minha latência do meu serviço está cinco vezes maior eu quero saber a respeito disso documentação é uma coisa que é a número um da mais odiada de todos os desenvolvedores de software no mundo mas é uma coisa super importante criar documentação pensa nas bolinhas e setinhas que tu explicaria para alguém como é que funciona a tua arquitetura tira uma foto e coloca num wiki assim sabe tipo bem basicão porque vai deixar com que outras pessoas que venham depois de ti tenham uma ideia e consigam montar uma visão geral de como o o sistema é e o que que cada coisa faz e sempre tem aquelas três ou quatro coisas operacionais que ah sempre tem que fazer isso vai lá e documenta essas também porque daí quando tu tiver uma pessoa nova vindo no time tu tem informação documentada tu não vai precisar explicar tudo do zero entendeu ou precisar ser tu que vai estar lá para explicar tudo porque ninguém sabe aquele software como tu outra coisa importante log levels Unix log levels logs é interessante né eu tenho uma historinha a respeito disso também a gente tinha não era log mas é bem aplicável a log a gente tinha alguns monitores para latência em cache eram três níveis diferentes eu vou contar para vocês aí vocês podem me dizer qual que era o mais grave tal high timeouts tal extreme timeouts and tal what was the other monitor there were three of them critical timeouts que extremo é melhor ou é pior que crítico como é que eu sei isso em logs tu tem log levels exatamente para não precisar ler a mente de quem escreveu a linha não quero saber vai ser que tu estava de mau humor no dia e tu pensa que tudo é um desastre e tu escreve essas mensagens é o dark side do desenvolvedor ele estava de mau humor é tudo pessimista tudo é um desastre ah não ele estava de bom humor é horrível mas nem parece tanto usar log levels para fazer com que esse tipo de informação seja mais óbvia para outras pessoas é super importante quando está fazendo desenvolvimento de software e também para deixar com que as outras pessoas saibam se é um critical é critical entendeu não tem tu não esse tipo de coisa não se questiona claro que tu também pode questionar depois de um tempo a como é que é o critério da pessoa que está escrevendo tu classificou isso como critical mas não é critical coloca como info o debug ou sei lá o que botem algum algum outro alguma outra banda ou level eu e meu inglês meu português macarrônico nessa fase da vida o meu inglês não melhora e o meu português só piora e é isso essa coisa dos log levels eu acho que é super importante também para te poder fazer para agregar logs por prioridade tu não quer saber por exemplo talvez tu nem queira saber qual é o erro em específico mas tu sabe que se tu está sendo flodado seus logs por um monte de critical messages que aquilo é um problema e tu vai lá e se tu não tem nenhum outro tipo de forma de analisar isso tu vai lá e dá uma olhada para ver o que está acontecendo então tem um monte de coisas que tu pode fazer não precisa usar os 13 é 13 eu acho diferentes log levels que existem escolhe 3 ou 4 e começa com aquilo que a vida vai ser muito melhor para quem for ler os logs depois que tu termina o desenvolvimento do teu software e eu acho que é isso as 10 dicas de large scale systems perguntas eu não sei se a gente tem tempo a gente tem um minuto então tem que ser uma pergunta muito rápida nada eu espero que sabe que não sem perguntas pode ser duas coisas ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém tem a mínima ideia do que eu estou falando aqui espero que seja o primeiro muito obrigada obrigado